Oi, tô aqui curtindo a musiquinha. Essa musiquinha é uma delícia, gente. Relaxa. Ai, gente, só de escutar, assim, me dá gatilho de fácil, assim, sou fashion. Já me sinto a pessoa mais sexy do meu. É muito Nova York, né? Demais. Esperando o pessoal entrar aí. A Nicole já chegou. Tô vendo. Beca, Helô, Renato. É isso aí, gente. Ah, a Marcela, minha amiga também. A Nicole foi quem nos conectou, né, Estela? Esse convite inesperado aí, ela... Eu só... É, eu de repente abri uma mensagem no Instagram. Você tem que chamar, Estela. Eu falei, tá bom? Eu vou chamar? Como assim? Se você falou, tá falando. Eu tenho certeza que vai ser coisa boa. Eu não vou. E eu tenho certeza... Ah, sim, pode. E eu tenho certeza, sim, que vai ser... Vai ser um... Gente, esse cinema moda vai ser uma aula. Sério. Vai ser um aulão de moda, estilo, personalidade, comportamento, assim. Você é a segunda profissional literalmente ligada à moda que eu convido. Porque, geralmente, eu tento trazer profissionais, digamos, improváveis. Sim. São pessoas de outros assuntos pra gente mostrar que moda tá em todo lugar. Com certeza. Só que tem hora que a gente tem que trazer alguém da moda mesmo, né? Nesse caso, desse tipo. Tem hora que precisa trazer até pra mostrar o tanto que moda é realmente um conteúdo, uma disciplina, um tema de valor, né? E aí, gente, eu vou falar assim... Ô, Estela, você me ajuda a ficar vigiando o comentário? Porque tá onde eu começo a falar aqui? E eu esqueço de olhar os comentários, tá? Então, quando tiver alguma coisa, eu fico muito perdida nesses comentários aí. Quando eu vejo, eu fico batendo papo, eu falo, meu Deus, não chamei o povo? Eu tô assim, assim, não vai pro povo? Às vezes acontece. Acontece. Vai falar, o papo é tão bom. A pessoa que fala demais dá nisso. Então, gente, vou começar já explicando um pouco do projeto. Pra quem não conhece ainda, principalmente pra quem for convidado da Esté. Eu criei o Cinemoda, que foi uma... A ideia era fazer uma série de lives. Então, a gente tá na nona edição. Mês que vem tem a última do ano, né? Que eu tenho que fazer uma por mês. E eu criei com o objetivo de... Eu falo que é um trabalho pessoal meu, de melhoramento. E eu falo que é meu estágio da faculdade. Atualmente, eu estudo moda. O design de moda da Unice Zumar é a distância. E a gente não tem o estágio e tal. E eu quis criar alguma coisa que me fizesse me envolver com outras pessoas pra falar de moda. Ainda mais que a distância. A gente não tem turma, aquela coisa presencial. E o Cinemoda surgiu porque eu gosto muito de filme. Filmes formaram muito, da minha opinião, na adolescência. A gente não tinha esse monte de série, Instagram, pra gente ter acesso a esse monte de coisa, né? Era filme e revista, né? Então, o filme, eu acho que o filme sempre traz muito ensinamento em pouco tempo. Porque livro demora mais e tal. Então, eu falei, vamos juntar cinema e moda, igual eu falei. E assuntos improváveis. O primeiro Cinemoda, pra você ter ideia, foi Felicidade no Trabalho. Que é aquele... Você já viu o documentário da Netflix? Estou me guardando para quando o carnaval chegar? Que fala sobre a indústria de jeans. Nossa, depois você vê. Você vai gostar muito. Você vai gostar muito. E você vai sofrer muito também, tá? Prepara-se. Porque o pessoal lá trabalha assim, ó. E, enfim. Então, foi trazendo a ideia desse documentário que eu fui vendo que poderia falar de moda, de outros assuntos e até pra desconstruir conceitos. Eu falo que eu tô num processo particular porque eu estou desconstruindo muitos conceitos. A cada Cinemoda eu aprendo mais com as minhas convidadas. Eu tenho certeza que hoje nós vamos a rata. Então, gente, pra quem tá aí convidado desse técnico que conhece, eu sou a Ana Paula Cândido. Eu sou... Atualmente, eu sou contabilista. Mas também estudante de moda. Também sou youtuber. O meu canal é o meu próprio nome, Ana Paula Cândido. E eu também sou escritora. Eu tenho dois livros, só vou ficar com eles aqui. O primeiro é esse, que chama Confissões de uma Mulher que Calça 42. E eu sou coautora do Solteiras aos 30. E nesse livro aqui, gente, eu conto todo o meu processo de aceitação com o meu próprio corpo. Como que calçar 42 me atrapalhou. Ou talvez eu descobri depois que a culpa não era do pé, digamos assim. Então, eu falo desse processo. E eu falo muito de moda. Eu sonhava em estudar moda quando eu tinha 15, 14 anos. Só que eu acabei me desviando. E agora, aos 35, eu estou realizando esse sonho. Então, é isso. Você está se apresentando um pouco pro povo? Porque senão eu não vou parar de falar. Eu preciso desviar também. Oi, gente. Para os convidados da Ana Paula, né? Que não me conhecem. Eu sou a Esther Martins. Eu tenho 19 anos. Eu sou consultora de imagem. Porque muita gente chama de consultora de imagem, consultora de moda. Mas o nome oficial é consultora de imagem. Eu curto consultoria de imagem e de análise cromática pela Escola de Moda Denise Aguiar. E assim, moda, eu falo que ela sempre esteve presente na minha vida. Mesmo que de uma forma mais subjetiva, né? Eu não tenho ninguém na família, na área. Mas desde pequena, eu gostava muito de me aventurar pelo guarda-roupa dos meus avós. Pegar as peças da minha avó, pegar as peças da minha mãe. E sair andando pra lá, sair andando pra cá. Durante a escola, eu pensei também em fazer faculdade de moda. Mas acabou que eu percebi que eu me dou muito melhor nessa área da comunicação. E eu terminei me encontrando na consultoria de imagem. Porque a consultoria de imagem é muito sobre isso. Ela utiliza a moda. Ela não é simplesmente sobre moda. Ela utiliza os elementos da moda pra poder comunicar por meio da imagem. Então, hoje em dia, eu faço isso. Eu trabalho como consultoria de imagem. Ajudo as pessoas a expressarem uma mensagem. A expressarem sua personalidade por meio da sua aparência. E também sou comunicadora aqui no Instagram. Eu também gravo vídeos sobre moda. Já falei sobre temas de história da moda. Temas de história do jeans, por exemplo. Associei moda e política. Porque realmente, eu acho muito importante a gente fazer isso que você falou. Trazer moda pra fora da caixa. Tirar ela desse centro de futilidade, de frivolidade. O que muitas pessoas costumam colocar. Porque elas colocam a moda como sendo algo completamente inútil. Como sendo um setor que não tem tanta importância. Mas, na verdade, quando a gente para pra prestar atenção, muito do que mais chama a nossa atenção, mais prende a nossa atenção, tem a ver com a aparência. É a aparência da peça que a gente usa. A aparência de uma pessoa que a gente, às vezes, confia pra fazer um trabalho pra gente. Então, a moda, ela tá relacionada a tudo. Não é simplesmente aparência, mas é personalidade. É autoestima. Ela é uma ferramenta muito poderosa e muito importante que a gente pode usar a nosso favor. E também a favor do outro. Porque a consultoria de imagem é sobre ajudar as pessoas. É a gente pegar a nossa visão, o nosso gosto por moda, o gosto por ajudar. Pra ajudar alguém a se expressar, a se sentir melhor, a melhorar a autoestima. E eu tenho me descoberto cada vez mais, curtivo cada vez mais essa etapa, né? Essa caminhada. E tem sido muito incrível. Eu trabalho mais com a parte de montagem de looks, né? Eu tenho um projeto chamado Desguarda Roupa, que eu trabalho como personal stylist das pessoas. Eu vou até a casa delas pra ajudar elas a montarem looks com as peças que elas já têm no armário. A multiplicar o que elas já têm. A incentivar, né? A incitar a criatividade de cada um. E também com a parte de análise cromática. Pra descobrir quais são as melhores cores. Quais cores mais valorizam, né? Então, eu tenho me descoberto. Tenho achado muito incrível. E tomo muito feliz com o convite. Muito agradecida, Nicole, por ter feito essa ponte. E muito honrada também de participar de uma live com alguém que é da área da moda. Uma pessoa que já escreveu livros. É dessa área da comunicação. Que é uma área que eu admiro bastante, né? Então, eu tô muito feliz. Muito agradecida e honrada com o convite. E chique. Hoje eu tô falando que isso vai ser um aulão hoje. Vocês estão vendo. Mas vai ser um aulão. E como diz o outro, ainda bem que vai ficar gravado. Que quem não pode estar aqui não vai perder. Pois é. Eu tenho amigos minhas que acompanham quase todas as lives. E às vezes o horário não dá. Então, a senhora vai poder assistir depois. Já foi até a Pathy. Gente, vou deixar um beijo aqui pra Pathy. Porque ela tá em todas as minhas lives. Ela já foi convidada também. A gente falou do Patricinha de Pebre Hills. Pensa. A Pathy falou do Patricinha de Pebre Hills. Foi muito legal. Gente, mas assim. Vai ser um aulão esse negócio. Eu já tô toda empolgada. E, gente, é aquela coisa aí. Você é muito novinha. Porque já trouxe mais uma visão, assim, diferente, né? Enfim. Vamos falar, então, agora um pouco sobre a obra, né? As apresentações já foram devidas. Só a gente top nessa live. Inclusive os convidados. Porque a gente quer assim. O filme, gente. A gente demorou um pouquinho pra chegar num filme, né? Sabe que a gente gosta de coisa demais. Mas depois a gente chegou no filme perfeito. Por isso que eu tô falando. Vai ser um aulão. Que foi o Paxa de Cine. Que eu sou tão viciada que eu tenho, realmente, os DVDs. Um e dois. Eu só não tenho o box da série. Porque quando eu vi, eu vim prestar de uma liga. Mas eu era doida. Eu comprei isso num sebo, velho. Eu sei que vem de muito longe pra mim isso. Tipo, eu acho que no Nordeste, né? Porque eu não consegui achar em lugar nenhum. Eu comprei num sebo. Então, assim. Eu sou muito apaixonada com a série. Foi a primeira série que eu acompanhei, assim. Que eu peguei pra ver do início ao fim. Então, eu criei um vínculo emocional, assim. Com a série em si. E foi logo quando eu vim embora pra Valadares. Porque eu moro em Espírito Santo e voltei. Então, assim. Tava criando a minha identidade. Vim reconhecendo na cidade. Com os novos amigos. Com os velhos amigos. Tava uma coisa meio assim. E eu vi a série. E foi muito marcante pra mim esse processo. E aí, fazendo as pesquisas sobre a série pra preparar conteúdo. Nem todo mundo sabe. Mas a série é inspirada num livro. De mesmo nome. Da Cadence Buschel. Não sei falar em inglês, gente. Cadence. Enfim. Tem o livro do mesmo nome. Da série. Ela lançou em 98. Foi de 98 a 2004. Na HBO. Ela se passa em Nova York. A cidade mais fashionista do mundo. Né? Podemos afirmar isso? Você pode, né? Com certeza, gente. Meu sonho é meu apê na Quinta Avenida. Ai, eu queria só visitar. Tô querendo na apê, não. E logo depois, então, em 2004. Logo depois, em 2008. Quatro anos depois, eles lançaram o filme 1. E dois anos depois, lançaram o filme 2. E depois eu descobri que existia um filme 3. Só que ele foi cancelado. Ele tava previsto pra 2017. Então, assim, por algum motivo, lia. Roteiro. Morreram. Então, assim, infelizmente, ficamos sem. Só que vai ter um revivo, um reboot, que eles estão gravando, a continuação. Porque na série, as meninas têm 30 e poucos anos. Elas terminam na casa dos 40. E o filme é na casa dos 40. Tanto é que a personagem já tá casando aos 40 no filme. E aí, eles fizeram um reboot de 20 anos depois da série. Que aí, elas vão estar na casa dos 50. Então, eles vão retratar. Assim, já é devente caso, tá, gente? Quem assistir a live, mês que vem, tem que assistir o reboot pra poder acompanhar. Porque vai ser muito legal. E a maior curiosidade que eu achei do processo todo foi... Eu até postei no Instagram, não sei se todo mundo acompanhou. Que foi... Exige uma adaptação brasileira da série que se chama Sexo e as Negras. Em que eles colocaram só atriz e as negras. E aconteceu no subúrbio. Então, assim, talvez a gente viva aquele trem rosa, brilhoso, nunca suciou. Então, gente, é claramente uma versão brasileira do Sex and the City. Só que... O que eu achei legal. Eles fazerem adaptados com negras. Porque se eles tentaram fazer uma versão brasileira. E não colocar a população brasileira. Que negra ia ficar totalmente fake, né? Ia adiantar o fim. Porque na versão americana já não tem nenhuma negra entre as três. Entre as quatro. Então, se fizesse a versão brasileira do... Faz mesmo? Isso ia dar a merda. Não ia ser a versão brasileira. Não ia fazer sentido, né? Não ia fazer sentido. Então, assim, é uma curiosidade que eu acho legal a gente colocar. Saber também que os produtores brasileiros estão... Enfim, né? Buscando adaptar. Eu achei interessante saber que eles adaptaram pra nossa realidade. Então, eu fiquei bem satisfeito com isso. E o filme, gente. Como eu já falei, eu sou apaixonada por filme. Revê-lo depois de algum tempo. Eu achei que foi muito bacana. Eu vi coisas que no começo eu não tinha visto. Confesso, sinceramente, vou falar mais disso ao longo da live. E o filme, pra quem não conhece a série, gente. Possivelmente, quem tá aqui hoje, que seja público, já conhece. Mas vou dar um resumo. São quatro mulheres em que elas têm as profissões e personalidades bem diferentes de mudar outros, que são amigas. Isso aí, a Estévia vai falar daqui a pouco. Sobre as personalidades delas. E elas são amigas. Então, elas são sempre as minhas. Marcando almoço, marcando café, na casa de um e de outro, ajudando nos grandes projetos. Elas são aquelas amigas, tipo, best friends. São as quatro ali, principais. E uma delas, que é a Carrie, que das quatro, eu acho, que eu considero que a principal, né? Ela é escritora. Ela já tem três dias publicado. A Charlotte é... Eu procurei depois, porque eu não lembrava qual é a profissão da Charlotte no filme, não ficou claro. Ela é comerciante de arte. Então, aquela pessoa que vende obra de arte e tal. A Miranda Hobbs é advogada. E a Samantha Jones é a produtora de relações públicas. Eu acho que essa coisa do glamour mesmo, da profissão associada a famosos e produção de eventos. E aí, a série conta que a Carrie sempre usou as histórias das amigas para escrever as próprias livros. Ela era colunista e aí ela passou a escrever os livros. Então, ela sempre está narrando a história de alguma forma. E ela começa falando que a mulher, na Casa dos Vinte, elas vão para Nova York para o quê? Buscar amor e grifes. Então, é interessante a gente saber que elas já começam falando de que grifes e marcas é uma coisa importante, porque a Casa dos Vinte é o que importa. Que é amor e que é grife. Que é usar a bolsa da Louis Vuitton, que é usar a Chanel, que é enfim. E uma aparência de glamour desde cedo, né? É, então assim, acaba associando ao glamour e ao estilo, talvez a elegância, a necessidade de ter um selo ali, uma marca. Olha, a Louis Vuitton. E ao longo do filme a gente vai descobrindo que não é só isso, né? Tanto é que no final, aí já dando... Já indo para a análise em si, saindo da história... Quem não viu, gente, sempre tem spoiler aqui, tá? Por favor, esqueço de falar, mas... Cinemoda é spoiler puro. Então, se você não viu, você vê e volta aqui. Mas não deixa de voltar, não. E no final, eu acho curioso que ela fala que, no final das contas, ela descobre que a marca que nunca sai de moda é a mulher apaixonada. Então, assim, ela descobriu que ela não precisa de um selo, né? O importante é o amor mesmo. Achei bem legal. Me conta um pouco aí, Tédio. O que você achou do filme, assim, como um todo? E se você já quiser entrar nas contas de personagem também, fica à vontade. Como os outros, eu sou todo ouvido. Vamos começar. Vamos começar. Eu gostei muito do filme. Eu confesso que eu não assisti a série toda. Eu assisti uns episódios picados, assim, quando passava na televisão. Mas o filme, os dois, eu já assisti e mais de uma vez. Porque eu acho que foi um dos primeiros contatos de filme, assim, que trata de moda de uma maneira mais direta que eu tive. Principalmente por conta da Carrie. Ela espera para o revista de moda. Ela participa de desfiles. Ela é uma seriedade. Ela é uma pessoa importante no mundo da moda, né? Durante o filme, durante a série. Enfim, eu achei muito bacana porque o filme conseguiu mostrar, às vezes, um pouco da evolução de cada um. Tanto de personalidade, da forma como elas lidam com os problemas. E como isso reflete também no estilo delas. Como a passagem dela pelos problemas. Como a forma como elas enfrentam as situações. Reflete na aparência. Reflete na forma como elas se mostram com o mundo. Como elas decidem se montar, digamos assim. E o filme é tudo isso que você falou. Ele é muito curioso. Ele traz muitas inspirações. Ele traz muitas críticas, né? Nesse sentido de que as mulheres vão em busca de amor e gripes. O quão importante na juventude, na pessoa, quando ela está construindo a imagem dela. Quando ela está construindo o ideal de sucesso dela. É se associar a uma gripe. Será que é para pertencer a uma classe social? Será que é para se sentir aceita? Então, a forma como o filme vai desconstruindo isso, né? Ao longo da produção. Eu acho muito interessante. A forma como elas se complementam, né? Apesar uma tem uma ideia completamente diferente. É toda livre, solta. Já tem outras duas que são mais tradicionais. Como elas vão meio que sendo como uma balança. Uma da outra ao longo da obra. Como elas são, como pode dizer, literalmente um outro amigo, né? Elas são a rocha uma da outra. Principalmente no momento em que a Carrie é abandonada no altar. A gente vê ali uma amizade, assim, incrível. Eu completamente indestrutível. Como elas se abraçam. Como elas se unem, né? Eu acho que... Se protegem, né? Demais. Ela se protege quando está no carro. Segura ela. Faz o que ela quer. Tipo, sai aqui. Sai junto. É muito legal mesmo. O processo. Ajuda a se manter. A manter uma. A manter a sanidade da outra, né? E agora, indo mais agora para o lado da análise que você falou. Eu percebo muito no filme como essa construção de imagens de cada uma tem muito a ver com a personalidade e com a evolução delas ao longo do filme. Como a construção de imagens delas, de acordo com as situações, foi mudando. No início do filme a gente via que era já um pouco depois do fim da série. Então a gente já via uma Carrie que já estava numa relação estabilizada com o Big. A gente viu uma Samantha que já estava namorando sério, digamos assim. A gente viu uma Charlotte grávida. Uma Miranda que já era mãe. Então a gente viu como as personagens já estavam um pouco mais maduras, digamos assim. E como a imagem delas transmitia isso. Apesar de continuar com a essência, a imagem delas estava um pouco mais amadurecida. Falando mais especificamente sobre as personagens, sobre a imagem delas, eu vejo a Carrie como sendo criativa. Porque ela sempre surpreende. Ela já usou vestido com estampa de jornal, aquela saia de tule icônica, né? Que é uma marca registrada dela, que nem a gente falou antes. É uma marca registrada dela, que inclusive aparece mais para frente no filme. Então ela era completamente surpreendente. Ela misturava textura, misturava cores, misturava estampa. Ela exalava a moda, né? Ela exalava esse mundo da moda dela. Ela era apaixonada por contas, apaixonada por sapatos, apaixonada por gripes. E por impersonar a mulher que aquela gripe queria montar. Então ela era a criativa do grupo. E isso era muito exposto na imagem dela. Quando ela, como escritora, ela relatava as histórias que você falou. Ela usava as histórias das amigas dela, que ela vivia também, para poder fazer a sua coluna, para poder criar o seu conteúdo. Então a gente via como ela usava, às vezes, dessa vivência dela para expor mesmo na imagem dela. Ela usava essa criatividade, ela usava essas histórias, essas experiências para poder montar uma imagem criativa, para poder ser quem ela quisesse, né? Essas multifacetas dela. Pelo fato de ela ser uma mulher multi, que conta várias histórias. Quando ela se vestia, ela também se permitia ser multi. Ela se permitia ser várias em uma só. Então eu caracterizo ela como a mulher criativa do grupo. A gente sempre se surpreende com o que ela vai usar. E aí, a próxima que a gente pode falar é sobre a Charlotte. A Charlotte já vai totalmente no contrário. Ela é muito mais previsível. A gente vê ela como sendo uma mulher muito mais tradicional, muito mais, digamos que, centrada. Uma chiquinha. Ela tem um objetivo, ela quer formar uma família. Ela é uma mulher romântica. Ela tem o sonho de encontrar o príncipe encantado dela. Então, assim, a imagem dela também transmite isso. A gente vê a Charlotte usando muito decote de coração, muito rosa, muitas estampas clássicas, que nem poá. A gente vê nela essa imagem de delicadeza. E isso transmite muito da personalidade dela. Esse ideal dela de ser, assim, ela é montada como sendo a personagem mais feminina. Essa construção feminina que as pessoas têm. Esse ideal do feminino que as pessoas têm é sempre o seio da Charlotte. Então, a imagem dela condiz com isso. Quando a gente olha para ela, a gente vê claramente a mulher delicada, a mulher mãe, aquela mulher clássica, assim, que a gente pensa como sendo o futuro da dona de casa. Que vai ficar lá cuidando dos filhos. A gente vê nela uma certa doçura. E aí, em contramão dela também, vem a Samanta. Que a Samanta, para mim, é uma bomba. Ela é um prazer curar a cama. Por onde ela passa. Quando eu cresci, eu cresci igual dela. Pois é. Por onde ela passa, ela chama atenção. Ela faz com que as pessoas olhem para ela. Ela é aquele ideal de mulher pessoal, de mulher livre. E a imagem dela condiz completamente com isso. Ela usa muito decote. Muita cor vibrante. Principalmente o vermelho, né? Que é a cor da paixão, a cor do desejo. A gente vê muito ela com ombreira, com o color block, né? Que causa aqueles panos na hora que você olha, aquele choque. Ela tem uma imagem ousada. Que condiz com essa personalidade dela. De ter uma mulher muito mais livre. Uma mulher muito mais ousada. Uma mulher que ama experimentar as experimentações da vida. Ela detesta ficar presa em uma coisa só. Então, essa ousadia dela, a gente vê que como ela está sempre usando uma coisa nova, ela está sempre usando um brilho. Ela está sempre exagerada, digamos assim. Ela não tem esse medo de expor que ela é exagerada. De expor seus pensamentos e nem de expor a sua sensualidade, né? E aí, para bem o sempre. Eu acho que o ponto de equilíbrio entre todas elas é a questão de destino e a Miranda. Porque eu vejo nela uma mulher muito dramática. O estilo dela eu vejo muito do dramático urbano e do elegante nas peças que ela usa. E a gente vê que isso também é um reflexo da personalidade dela. Porque a Miranda, ela é o cérebro do grupo, digamos assim, no sentido de ser centrada. Ela é advogada, ela é focada, ela gosta de protocolos. Ela é uma mulher, assim, até meio cética em relação ao amor. No início, ela é uma mulher um pouco meio deceitada nessa parte, com certeza. E a gente vê que, às vezes, essa questão dela ser focada demais, ela ser muito prática e direta, isso reflete no estilo dela. A gente vê muito ela com o vestido tubinho, terninho, cores sóbrias, mais neutras, né? Estampas. Pode ser aquela estampa grande, mas é sempre no preto e branco, listras e tal. É sempre aquela coisa mais prática, direta. A imagem dela, que permite essa imagem de uma mulher moderna, mas ao mesmo tempo muito prática, muito profissional. Então, isso reflete totalmente a imagem dela, a imagem que a gente cria dela. Que é de uma mulher profissional, uma mulher direta, uma mulher prática, séria, centrada. Que, assim, que pode deixar de lado a vida particular, em detrimento da vida profissional, dos ganhos profissionais. Então, a gente observa nela, direto, essa imagem da mulher. Elegante, uma mulher moderna, mas uma mulher muito profissional. E eu acho muito bacana como, na série, eles conseguem exprimir isso por meio da imagem. A Patrícia Field, que foi a figurinista, né? Eu acho que o trabalho dela foi brilhante. Porque ela conseguiu captar a essência de cada uma, conseguiu mostrar no filme como essa essência deu uma amadurecida, mas sem fazer com que a gente perdesse as personagens de vista. Sem fazer com que a gente confundisse elas. Ou é que, em algum momento, a gente falasse, poxa, o que que rolou aqui, né? Mudou muita coisa. Ela ficou mais velha, então ela perdeu a essência. Mas, na verdade, não. A gente consegue ver que as personagens, elas conseguem manter o seu estilo e que esse estilo vai evoluindo de acordo com o que elas vão evoluindo também, né? Você quer falar o que nós falamos com o que você tem? Falei que era o ruim, né, gente? Eu falei, eu avisei. Bom, sabe uma coisa que a gente nem tinha conversado antes, que eu acabei de lembrar na hora que você estava falando sobre a Samanta? Como que ela é tão assim... Ela era moderna e tal, ela era além do tempo, que na cena que a Carrie estava sendo abandonada no altar praticamente, ela pede um celular para ligar, a Samanta dá um iPhone para ela. É o primeiro iPhone que existiu, se não me engano. E a Carrie lá no celular, não sei usar isso, me dá um telefone de verdade. Então, assim, ela foi a primeira a ser a mais tecnológica, a mais moderna. Também pela profissão que ela estava, mas, assim, são pequenos detalhes que eu acho que, igual você falou do figurinista, são pequenos detalhes que o trabalho do figurinista coloca sem precisar explicar muita coisa, né? Para poder não ter que ficar gastando tempo da história para contextualizar. Pela roupa, a gente já consegue entender o jeito de cada uma. E eu acho que isso é muito fantástico, assim. Até eu lembro os estilos universais, né? Sim. Provavelmente... É onde eu falo que eu estou curiosa para ver elas com 50, porque eu quero ver como eles colocaram. A Carrie criativa e fashionista eram 50. Com 50. Como é que vai... As outras coisas são meio clichê. Dá para deduzir. Realmente. Até que as outras duas tem roupa que já tem... Se não souber arrumar, já tem cara de velho, né? Como diz o outro. Se não for bem escolhido, o look formal já fica com cara de velho. Senhora. E a romântica já fica mais séria mesmo, independente da situação. Eu sei que, de todas, eu me identifico com a Carrie e com a Miranda. Mas meu sonho é ser Samanta, tá? Só para te contar. Realmente. A Nicola tem um pouquinho que a Samanta é massa. Meu sonho é ser Samanta. Eu acho que todo mundo quer ter o look de Samanta em si, na verdade. Porque, quer ou não, todo mundo quer ter essa questão de liberdade. Todo mundo quer se expressar. Todo mundo quer ter essa coragem de ser quem realmente é. E eu acho que tem tudo a ver com essa profissão dela também. Tem relações públicas. Ela vive da expressão. Ela vive da comunicação. Se ela não for assertiva, se ela não for direta, se ela não expressar realmente o que ela pensa, ela não vai ter sucesso na profissão dela. Eu acho que a gente vê no filme, pelo menos, a gente vê que ela é muito bem-sucedida. Ela trabalha. Ela é uma mulher que ganha dinheiro com isso. Ela trabalha com a celebridade. Ganha muito dinheiro. Então, a gente vê, às vezes, como essa personalidade dela, apesar de muito, assim, polêmica, foi o que levou ela até onde ela está, né? Digamos assim. Então, é como, às vezes, a questão da imagem, não só a imagem rouba, vestimenta, mas a forma como a pessoa se porta, a linguagem corporal também reflete muito da personalidade. Eu achei que o trabalho do figurino em si foi incrível. Porque a gente consegue ver na Samanta essa liberdade, na forma como ela se apresenta, como ela se veste. A gente consegue ver na Miranda aquela seriedade, né? Aquela questão do profissionalismo. A gente consegue ver na Charlotte o tradicionalismo, apesar dela trabalhar numa galeria de arte, né? Quando a gente pensa em arte, a gente pensa em algo super moderno, mas, querendo ou não, quando a gente pensa em galerias de arte também, vem aquele ambiente um pouco mais, digamos que, formal e elitizado, digamos assim. De museu, né? De pessoa intelectualizada. Sim, pessoas intelectualizadas. E, querendo ou não, a gente sabe que esse meio das artes, esse meio elitizado, é um meio mais tradicional. Então, a imagem tradicional da Charlotte está ligada nesse sentido. Tem uma foto dela, eu acho que é da série. Eu peguei um figurino dela que ela está com uma camisa, um colete e uma gravata. E eu achei chique. Eu falei assim, meu Deus, super tradicional. Mas, ao mesmo tempo, moderno para uma mulher, porque ela pegou esses elementos do guarda-roupa masculino, né? E, assim, a Carrie sendo a Carrie. Com essa criatividade dela toda, por ela ser escritora, você também, como escritora, vai saber, vai entender que para a pessoa escrever, para a pessoa colocar as suas ideias para fora, ela tem que ser... Aí, gente, tá vendo? Tem que ser muito criativa. A pessoa tem que ter, assim, tem que ter vivência, tem que ter experiência. E como ela, por meio da imagem dela, ela mostra que ela tem essa criatividade dentro dela. Então, as profissões, as personalidades, elas estão muito relacionadas nesse sentido. E como a figurinista, né? A Starley de Tufino conseguiu captar isso. Para que a gente possa fazer essa leitura sem nem ver, né? Sem nem ouvir elas falarem. Simplesmente de olhar, eu acho muito bacana. Porque mostra muito como a imagem e a personalidade, a nodra e a personalidade, elas estão muito ligadas. Como a gente comunica sem nem precisar usar palavras. Uma cena que eu achei curiosa, gente, que eu comentei com a Esther antes, foi o seguinte, sobre as cenas das madrinhas. Quando a gente costuma, no casamento americano, tem essa coisa das madrinhas, que são as damas, né? E costuma ser aquela coisa de todas iguais, com a mesma roupinha, ou às vezes o mesmo tom, não sei mais o quê. E ali, cada madrinha tinha seu look. Então, eu estava passando mais cedo com a Esther, eu perguntei se foi proposital. E realmente faz sentido. Comenta um pouco sobre a questão das cores. Aí depois faz o seguinte, comenta sobre as cores dos vestidos da madrinha, por favor. E sobre os cabelos também. E como que cada corte de cabelo e a cor também tem a ver com esse processo todo. Com certeza. Isso estava até na minha pauta, ali no esboço, eu queria comentar, né? Sobre isso também, como reflete a personalidade, até os cabelos. Mas falando primeiro dos vestidos, a gente vê que a Miranda estava de azul, com um azul super vivo, um azul royal. A Charlotte estava de preto. E a Miranda estava de vermelho. A Miranda, não. A Samanta estava de vermelho. Ousadia na via. Pois é. E a gente para para pensar, tipo, meu Deus, como é que isso funcionou? Mas quando a gente olha, a gente consegue ver também, claramente, cada uma delas dentro daquelas cores. O azul, ele representa muito dessa serenidade, dessa realeza, do profissionalismo, do sabedoria. O azul é uma cor que representa essas características. E a Miranda, como a gente já comentou aqui antes, ela é uma mulher muito mais centrada, muito mais séria nesse sentido. Ela é muito mais transformar da moralidade, dos tradicionalismos, como ela é da área do direito, ela é divulgada. Ela é muito mais da burocracia, dessa linha um pouco mais, assim, séria, mais reta, de como as coisas têm que ser. Então, o azul, para ela, funciona muito. O azul representa muito dela. Aí vem a Charlotte de preto. O preto é uma cor muito tradicional. Quando você parar, o famoso pretinho básico. Por quê? Porque ele tampou as roupas de quase todo mundo. preto é um clássico. E a Charlotte é uma mulher muito clássica. Ela é uma mulher muito tradicional, com pensamentos, posicionamentos, ideais muito tradicionais. Então, fez muito sentido ela usar preto. E o vermelho, da Samanta, não tem nem o que dizer, né? O vermelho é a cor da caixão, é a cor da raiva, é a cor da emoção. Então, fez muito sentido a Samanta usar, porque expressa essa personalidade fogosa, livre, essa personalidade 100% emoção que ela tem. Então, as cores dos vestidos, eu acredito, terem sido propositais. Tanto para transmitir essa miscelânea de sentimentos, até por conta da cena em que eles aparecem mais, né? Que foi uma cena em que a Karen é abandonada no altar. Então, foi uma cena cheia de emoção. Então, essa mistura de cores, esportes, veio para trazer também, no momento, no momento, aquela mistura de sensações para a pessoa que está assistindo. e também para representar cada uma das personagens. Eu não sei, agora eu estou lembrando aqui da cena do filme, mas a gente vê que quando a Karen é abandonada, assim que ela desce do carro, que ela para no meio da rua, se acha o B, que ela desce do carro, a gente vê que desce logo atrás dela a Charlotte. E a Charlotte abraça ela, segura ela e a gente vê que a Charlotte está de preto. Naquele momento, o preto também representa o luto. Naquele momento, começa o luto da Karen. Gente, esse povo é que mais... E aí vem depois o momento que ela pede, naquele momento que ela pede antes de encontrar ele, ela pede o telefone para a Samanta. A emoção dela está começando a ficar apurada, ela está começando a ficar com raiva, porque ela está vendo que ela está perdendo o controle. Então, ela vai para a Samanta, que é a que está de vermelho, né? O vermelho representa essa raiva, representa essa emoção. E aí, no final, quando está tudo mais apaziguado, quando parece que cai balde água fria, ela, quem vai conversar com ela é a Miranda. A Miranda representa o estádio azul, representa essa sobriedade, esse momento de mais sabedoria, de cabeça no lugar, de estar centrada. Então, eu achei muito bacana. Agora, eu pensei nisso agora, de como as cores representam o momento, as cores, o posicionamento de cada uma, em cada momento que ela viveu, até a aceitação do que aconteceu, foi muito estratégico. E como que a personalidade interfere também, a questão da análise das cores, todas que você falou, na hora de escolher o que cada uma representa, a cena que cada uma posicionou, e, ao final, o comportamento de cada uma, que a Charlotte realmente é aquela que protege, que abraça, então, na hora de abraçar, primeiro que abraçou, a Miranda é aquela que decide, ó, vamos entrar no carro, vamos embora, a Samantha é aquela que resolve o problema, toma o celular aqui, então, assim, como que realmente conecta tudo, é a personalidade delas representada em todos os momentos. E a própria noiva também, não esquece de falar, né, aquela, o pássaro azul, não sei o que, a noiva da Criativa, parafatosa. O look de noiva da Carrie foi, eu acho que, sem dúvida, um dos que vai ficar pressora no cinema, porque ele é muito amado por muita gente, mas ele é odiado por muitas outras pessoas que falam, que eu já li muita gente falando que ele parece um edredom, né, pois é, eu já vi muito que ele falou um edredom e não sei o que, mas a gente vê que é muito Carrie, ele é muito surpreendente, né, e ela, de fato, impersonou a própria mulher da Viviane Westwood, que foi a que fez aquele vestido, né, no filme, mostra a cena que ela ganha e mostra muito, ela reflete muito da mulher da Viviane Westwood, que é uma mulher excêntrica, é uma mulher dramática, é uma mulher criativa, e ela abraçou aquilo tudo, como ela vestiu o vestido, colocou aquele ornamento em forma de pássaro no cabelo, um véu super diferente, uma maquiagem em costas, com um batom vermelho, a gente viu, conseguiu perceber que ela abraçou, de fato, ser aquela mulher, ela abraçou de ser a mulher que a designer pensou quando criou o vestido, né. Isso é muito legal, inclusive, daqui a pouco, a gente volta na pauta do cabelo, já que nós estamos falando da noiva, eu acho que a gente já podia comentar, tem uma cena que eu achei muito marcante sobre a questão da vô, como que a gente ainda tem, na verdade, pela data do filme, faz até sentido, o filme foi de 2008, então nós estamos falando de 13 anos, né, a questão do, quando ela é chamada para fotografar na Vogue, do casamento, aí a mulher fala que ela tem que fotografar, que ela não tem tempo para escolher, porque ela precisava ser ela, porque ela era uma noiva de 40 anos, não poderia ser depois, aí ela falou, mas a Vogue não é grandes mulheres, é grande estilo em todas as idades? E a mulher da Vogue responde, estilo sim, noiva não, então como que tem a questão ainda do, no filme falava, uma coisa que hoje a gente já está desconstruindo um pouco mais isso, da idade das mulheres, por que ela não poderia ser uma noiva vestida de dredom, toda composta depois dos 40? Depois dos 40. Ela pode ser estilosa a qualquer idade, mas depois, mas noiva não pode. Então assim, eu acho que seria muito marcante, assim, essa cena em especial sobre esse, esse caduço da beleza, essa desconstrução, né? Queria que você falasse sobre ela também. Sim, foi uma crítica muito explícita, né? Essa questão da idade, a gente vê que com anos atrás, olhando avós, bisavós, as mulheres, os homens, as pessoas casavam cada vez mais novas. Por exemplo, eu tenho 19 anos, eu não tive nem meu primeiro namorado. Então assim, aí você olha, e eu olhando anos atrás, por exemplo, vendo a minha avó que casou com 15 anos, 16 anos, se ela tivesse minha idade, ela já estaria assim, passando o tempo, já estava pratando. Três meninos, né? Com 19 anos, com 19 anos, minha avó já tinha filho, já estava casada, enfim, já tinha a casa dela. Eu com 19 anos, estou estudando, estou na faculdade, estou vivendo o meu momento. Então, a gente vê como isso tem sido desconstruído e como no filme isso ainda foi colocado como um tabu muito grande, né? Que a mulher, você está com 40 anos, você já não tem tempo para casar, você já está velha para casar, e se você for casar, você tem que ser mais comedida, né? Vai colocando a mulher cada vez mais numa caixinha que a consultoria de mais também vem para desconstruir, né? Como a gente fala que na consultoria a gente trabalha em trazer a personalidade da pessoa para fora, em mostrar a essência da pessoa, a gente pode fazer isso com qualquer idade. Não importa se você tem 40 anos e você quer ser criativo, você quer vestir um vestido de mão de alufante, é só você fazer isso de acordo com a sua personalidade até onde você se sinta bem. Porque eu acho que o que faz uma pessoa sustentar um look acima de tudo é a confiança, é a pessoa estar bem. Então qual o problema dela ser uma noiva pomposa depois dos 40 anos se ela estivesse feliz, né? Eu acho que muito na moda, muita gente questionava isso, e a questão até hoje nessas grandes revistas, nesse tradicionalismo todo, é essa questão de reforçar estereótipos cada vez mais. Não só estereótipos corporais, mas também estereótipos de idade, estereótipos de estilo, né? Que quando a mulher ela é jovem, ela tem 19, 20 anos, ela é criativa. Quando ela vai chegando aos 25, 30 anos, ela é romântica. Aí chega aos 40, ela vai ficando tradicional. Nos 50, 60, ela é obrigada a ser uma mulher muito clássica. Por que isso? Por que não pode ser o inverno? Se eu quiser ser clássica aos 20, se eu quiser ser criativa aos 60, né? Eu vejo muito a Iris Apfel, aquela... Ela é decoradora, né? Mas ela se tornou um ícone de estilo. Ela tem 100 anos, a mulher contada aos 100 anos. E ela tem... Ela tem um estilo mais excêntrico, que eu já vi. E ela arrasa, ela sustenta, porque você vê que ela está confiante, ela está feliz. A rainha máxima da Holanda, né? Dos Países Baixos, muita gente fala que ela é a rainha perua, digamos assim, porque ela é excêntrica. Ela usa muita cor, ela usa laranja, vermelho, verde, e ela usa pedras grandes, luvas, cintos grandes, e ela é uma rainha. Ela está dentro de uma casa real. Ela é uma rainha que representa uma postura, um posicionamento, um lugar muito tradicional na sociedade. E ela é excêntrica, ela brilha. Enquanto a Kate, que é muito mais nova que ela, está na casa dos 30 e poucos anos, é uma mulher muito mais clássica. Tem um estilo muito mais clássico, a gente observa isso. Então, eu acho que com o passar do tempo, essa crítica no filme foi muito importante, né? Trazer essa reflexão para mostrar que não tem problema, né? Levantar essa dúvida. Por que tem que se manter isso? Por que a idade define o estilo em que você se encaixa? Por que não pode ser o contrário? Por que você, quanto mais idade você tem, mais você se permite experimentar por você já ser uma pessoa vivida, já ser uma pessoa que passou por várias experiências, já viveu várias vidas, nenhuma só, por que não expressar isso por meio dessa imagem? Então, assim, foi uma crítica muito pontual e muito válida. Muito válida mesmo. Essa cena foi muito boa. Uma outra cena que... Eu estou indo pela cena, vai aleatoriamente, eu estou indo pelas cenas que eu acho importante para eu... para falar e a Esther comentando, porque você vê que ela desenvolve bem aí o conteúdo. Gente, está sendo aulão, sério, eu estou adorando isso aqui. a cena do closet, eu coloquei cena do closet, quando ela está desfazendo as peças e aí ela vai descartar algumas peças para não levar tudo e começam as amigas ali a ficar votando, né? Fica com essa, não fica com essa, não sei o que, aí tem hora que ela faz uma roupa, parece até a roupa do Etevaldo, do Castelo Natibum, toda trabalhada assim, aí uma fala que fica. Aí quando... Essa, se não me engano, quem gosta dessa roupa é a Samanta, porque é uma roupa que lembra a Samanta. Aí tem uma outra roupa que cada uma meio que vai voltando para ficar a roupa que se parece. Mas quando ela aparece com essa editora que a gente falou, todo mundo vota que sim. E eu vejo assim, porque é uma peça que representa tão ela que todo mundo não quer, tipo assim, não disfarça dessa peça que essa peça é você. Eu achei assim, uma cena tão prova de amizade, tão carinhosa, eu achei essa cena, assim, muito fantástica. Eu queria que você falasse um pouquinho dela também. Gente, eu achei essa cena uma delícia, porque eu me vejo muito fazendo essas cenas com as minhas amigas. Eu tenho um trio de amigas que assim, eu lembro, eu vejo isso aqui não para falar que a gente é, só nós somos as personagens, até porque as personalidades são muito diferentes. Mas assim, eu consigo ver a gente naquele sentido, eu consigo me ver fazendo isso com as minhas amigas, porque foi uma cena que eu achei uma delícia de ver como as amigas elas conseguem identificar, conseguem lembrar de bons momentos por causa de uma roupa. E aí, quando a gente fala especificamente dessa parte da saia do túnel, de que todo mundo fala que tipo, sim, fica com essa peça para você, guarda ela, é porque a saia foi um dos primeiros looks que ela usou na série. Você comentou, eu acho que foi uma das primeiras cenas que ela apareceu, ela estava naquela saia do túnel. Então, é um marco, é um marco de identidade visual dela. Todas nós, apesar do nosso estilo, na gostaria de mais, a gente aprende que nós temos sete estilos únicos universais, que eles servem mais para guiar. Não quer dizer que você, ah, eu sou do estilo dramático urbano, eu só uso ele. Na verdade, não. A gente tem vários estilos dentro de um só. A gente pode ter até três estilos dentro dos estilos universais, um predominante e outro secundário. Então, assim, a gente, querendo ou não, apesar de nós termos o estilo e poder misturar ao dentro deles, misturar os estilos que a gente tem, o que a gente quer comunicar, a gente tem uma assinatura de imagem. Uma peça que a gente bate o olho e a gente, poxa, a gente lembra da pessoa. Falando da minha mãe, por exemplo, a minha mãe, ela é a pessoa da estampa de oncinha. O animal print da minha mãe é a oncinha. Então, meus primos até brincam que toda vez que alguém vai ver alguma coisa de oncinha, bate foto, comando, olha tia, lembrei de você. Aí eu vejo uma coisa assim, mãe, lembrei de você. Porque lembra, é o que ela mais usa, tem muito no guarda-roupa dela, ela consegue misturar de jeito muito bacana. Minha mãe é meu ícone de estilo. E assim, eu vejo, é a assinatura de imagem dela. E na questão da Carrie, a gente vê como essa saia de tudo, apesar dela ser absurdamente criativa, que nem a gente comentou, o estilo dela é muito imprevisível, você nunca sabe o que ela vai usar, porque ela pode usar tudo de uma vez, ela pode te surpreender de usar várias coisas diferentes em mesmo look e funcionar. Mas apesar disso, a gente via que aquela saia de tule, extravagante, brilhosa, parecendo de uma bailarina, toda pomposa, é a assinatura de estilo dela. Quando você vê uma saia de tule, querendo ou não, você lembra daquela. E no filme 2, ela volta, mais repaginada, mas ainda assim ela volta, porque a gente vê ela lá, no centro comercial de Abu Dhabi, com uma saia de tule altamente bufante e uma camiseta. Ou seja, você vê tule, você vê algo extravagante, algo grande, você lembra dela. Então, apesar dela ser muito criativa, essa assinatura de estilo está presente no estilo dela. Da mesma forma que a gente vê um decote no vermelho, a gente lembra da Samanta. A gente vê um decote do tubinho, a gente lembra da Miranda. A gente vê um decote coração, uma coisa que ficou de rosa, mais estruturada, feminina, a gente lembra da Charlotte, cada uma com a sua assinatura de estilo. Então, essa cena, eu acho que serviu também para reforçar isso, como cada uma tem a sua imagem, algo que você bate o olho e você lembra dela, uma peça que marca a pessoa. Isso. São todas cenas maravilhosas. A Nicole está confirmando aqui, ela usa, na verdade, na abertura do seriado. Então, assim, é uma cena, é uma saia que popularizou. E é uma peça que eu acho que o diferencial dela também, que é o Thule, é visto como coisa de balé, filó, uma coisa infantil e ela consegue trazer isso para a vida adulta de forma criativa e ousada, digamos assim, né? Eu queria que você falasse o seguinte, eu estou anotando o treino que eu estou aprendendo aqui, adorei esse termo assinatura de imagem, tá? Porque, ao contrário do que todo mundo pensa, gente, eu vou até abrir um parênteses aqui, no curso de design de moda, a gente não estuda consultoria de moda e de imagem e de estilo, não tem, pelo menos no meu curso, esse que eu faço, eu faço é curso superior tecnologia em design de moda, então, curso de dois anos, ele é mais importante, não é um bacharelado em moda, então, eu estudo coisas mais voltado à criação de moda, literalmente. Na parte prática. Então, assim, a gente estuda um pouco o estilo, análise de cores do ponto de vista de composição de peças, igual eu estou fazendo agora a aula de modelagem bidimensional, teve modelagem tridimensional, vou estudar materiais textos ainda, a gente estuda desenho, desenho da figura humana, então, assim, é mais sobre a criação do produto de moda. Então, essa coisa de análise de estilo, de consultoria, não tem no meu curso, por isso que eu falo, assim, que para mim está sendo um aulão, essa coisa de assinatura de imagem, eu tenho um bom conhecimento do que eu acompanho, do que eu leio, dos livros que eu gosto, mas isso não contempla realmente o meu curso, por isso que eu estou falando, está sendo um aulão mesmo, porque até eu, que sou design de moda, tem coisa que hoje eu estou aprendendo, então, assim, eu estou muito honrada, muito feliz. É, está sendo muito legal. Por isso que toda hora eu paro aqui para anotar, gente, porque eu presto atenção para anotar, se eu não escrever, eu não presto atenção, depois eu esqueço o que eu escrevi, se eu não escrever, eu esqueço o que eu escutei. Então, para a gente começar a finalizar, infelizmente, porque já passou muito tempo e está tão bom, mas a gente vai começar a finalizar, não precisa ter muita pressa. Você comentar sobre os cabelos e depois a gente puxar uma outra coisa aqui, mas fala primeiro dos cabelos, porque, ah, eu adoro cabelo da Miranda, eu queria seu cabelo daquele preto, eu queria ser essa nota com cabelo da Miranda, é uma mistureba, né? Pois é, antes de falar sobre os cabelos, rapidinho, eu até fazer, emendar esse comentário que você fez, né? Das duas são meio que duas pontes, o design de moda é consultoria de imagem, né? Tem uma consultora, até estava comentando hoje com uma amiga minha, maquiadora, a Sabrina Taíde, e a gente estava falando sobre como são coisas que se complementam na imagem. O design de moda, ele é essa questão mais prática, né? Tanto que quando eu fui entrar na faculdade, muita gente, ah, você vai fazer moda? Vai fazer moda? E eu decidi optar por não fazer a faculdade de moda, porque vai muito mais para essa parte prática de criação, e eu sou muito mais nessa área de comunicação. e por isso que eu decidi, eu optei pela área da consultoria de imagem, né? Por isso que eu decidi depois. Vai, continua. Eu sou dessa área de, eu sou, na verdade, faço faculdade de direito, né? Que envolve muito essa parte mais burocrática e tal, né? Mas eu flerto muito com o jornalismo, né? De uma pinta, que eu acho que uma hora eu vou fazer faculdade de jornalismo, porque eu acho muito de comunicação. E aí, eu estava até, a gente estava comentando hoje sobre como são dois pontos que se comportamentam, o design de moda e a consultoria de imagem, porque a consultoria trabalha com o resultado do design, né? Então, o design é aquela pessoa criativa, que cria as peças, ele tem, eu acho que eu não fui mais para essa área prática, por conta do respeito que eu tenho ao design de moda, porque tem que ser muito criativo para você poder se reinventar dentro do que você já conhece. Você conseguir criar a sua assinatura de estilo, a assinatura da sua marca, para que a pessoa olhe e veja, poxa, essa peça é da Natal Atlântido, né? Tem o estilo da marca dela e tal. E, assim, você conseguir reinventar, criar novas coleções dentro disso sem plagiar ninguém. Então, eu penso, gente, eu acho que eu não conseguiria ter tanta criatividade assim para poder criar coleções desse jeito. Então, eu acho que eu não fui muito mais por respeito, por saber as limitações dessa área, mas saber que eu me dou muito melhor na comunicação, que na hora de interpretar, às vezes, o que você criou, eu consigo fazer de um jeito muito legal, consegue fluir para mim, eu consigo pegar uma criação sua, juntar com a criação de outra pessoa, interpretar isso num look, montar isso numa imagem de alguém. Então, eu percebi que são dois pontos que se complementam. A consultoria trabalha com o resultado do design, né? Vocês criam e a gente tem que interpretar. E aí... Eu também. Eu acho muito bacana, tenho total respeito, até porque eu fiz aula de corte de costura por um tempo, né? E, gente, é complicado. Não é fácil, não é fácil. É muito complicado. A parte prática, as costureiras, elas têm o total respeito, porque não é fácil. Então, essa parte prática não é difícil demais. fazer molde... O modelista vai faltar no mercado. É difícil. É uma coisa... É chato. O molde chega a ser chato. Quem sabe o molde é muito fodástica, tá? Porque misericórdia é chato demais. E é muito pesquisa. Um centímetro muda toda a proporção. E, assim, é por isso que às vezes me deixa meio assim quando a pessoa nossa, a moda é futilidade. Eu, gente, eu duvido muito. o trabalhão que dá pra criar você ser tão criativo, você ser uma pessoa assim, com tanta paciência, seja futilidade, né? E é muito difícil. E é quem fala que moda é futilidade, eu acho que é quem mais se preocupa com a aparência, quem quer mais estar bonito na fita, né? E quem fala que moda é futilidade, eu acho que é sempre quem vai lá nas lojas, quer comprar uma roupa legal, se preocupa com a aparência porque está bonitinho, porque moda é futilidade até você precisar estar bem aparentado, usar a sua aparência pra alguma coisa, né? Olha lá, a Laila está com medo. Pode falar. Não pode falar aqui. Ah, porque a Laila comentou, modelagem é matemática purinha. A Laila foi a convidada, se não me engano, foi o segundo cinema, ou o terceiro, acho que foi o segundo, que a gente falou sobre moda como profissão. Ela é a, eu te falei, ela é a segunda, você está sendo a segunda profissional de moda que eu estou trazendo. A primeira foi ela, que é design. Ela foi design durante muitos anos na Ananda, aqui em Vladares, e agora está morando em Macaé, se não me engano. E a gente falou justamente sobre moda como profissão, e a base do filme foi Jabba Veste Prada, que mostra justamente assim, meio dois lados, que é meio, 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 não é questão da falsidade, se tem ou não tem, enfim, a gente conversou um pouco sobre isso. Aí ela está complementando, que a modelagem é matemática purinha, é matemática mesmo. E olha que eu que trabalho com números o dia inteiro, que todo mundo acha que trabalhar com contabilidade é só lidar com número e não, eu lido com muito menos número do que uma modelista lida, gente, sério. Eu só digito os números, mas o meu trabalho é interpretar os números. Então, assim, é isso que eu acho importante na Cinemoda e nesse processo meio particular que eu tento levar para as pessoas de desconstrução. Porque toda hora eu vejo que eu cresci com uma formação, com ideias que são totalmente ao contrário. Quando eu trabalho com números, eu descubro que, na verdade, eu trabalho com interpretação e eu vou estudar uma coisa que eu achava que era criatividade e eu descubro que tem muito número nesse trabalho que eu achava que era só criatividade. É muito assim, é desconstrução e descoberta que o tempo todo. É o tempo todo. Mas essa colocação que você fez do curso eu achei fantástica e eu te falo particularmente que é uma coisa que eu não pesquisei antes e por um momento eu cheguei a desistir do meu curso, eu pensei em desistir, só que eu cheguei à conclusão de que eu ia terminar. Mas quando eu descobri isso, que eu falei, gente, eu escolhi para o lado errado, mas eu falei, não, deixa eu terminar porque vamos me descobrindo nesse processo. E como diz o outro, um ano passa, dois anos também e falta só uma matéria para formar. E a verdade é essa. Então, assim, e me descobri muito e em cada cinemoda eu estou me descobrindo mais ainda. Bom, me fala um pouco sobre os cabelos. Vai passar um pouco de uma hora, mas agora o Instagram libera, né? Então, acho que não tem problema não tem problema. Vamos continuar lá, lá, intensivão. Aulão de, como fala, revisão para a prova. Falemos sobre cabelos. Então, próximo tópico, cabelo, gente, anote aí. Os cabelos, eles têm, na imagem, eles têm um poder muito grande de comunicação. Por exemplo, aqui agora, eu estou com o meu cabelo partido no meio para trás da orelha, então, é uma imagem que eu uso muito, eu uso muito meu cabelo assim, então, é quase um assinamento o cabelo partido no meio para trás da orelha, eu amo. E assim, é uma coisa que transmite muita força, digamos assim, é uma parte da mais seriedade, porque linhas retas, tudo que é reto, esse autocontraste que eu tenho também, esse autocontraste é aquela diferença entre pele, olhos e cabelo, então, quando essa diferença é maior, quanto mais alto o autocontraste da pessoa, mais força e mais seriedade a imagem da pessoa transmite. Então, toda essa construção de imagem em linha tem a ver com isso, o cabelo ele molda, é literalmente a gordura do rosto, então, como eu uso muito meu cabelo partido no meio, chapadão para trás da orelha, aí eu tentei equilibrar, eu coloquei uma blusa mais clara, que equilibra esse meu autocontraste, coloquei o decote redondo, que são linhas mais curvas, comunicam mais acessibilidade e dinamismo, então, assim, eu sou truqueira, gente, o segredo é ser truqueira. E assim, e agora, fazendo uma análise rápida, o seu cabelo, ele já é mais curtinho, cacheado, encaracolado, então, são linhas mais curvas, comunicam mais dinamismo, né, muito mais acessibilidade, o seu óculos, eu estou vendo que ele é uma armação grande, mas ela tem linhas finas, um formato mais de gatinho, que ajuda a levantar o seu olhar, então, são linhas curvas que comunicam muito mais dinamismo, muito mais acessibilidade, uma pessoa, muito assim, mais acessível, uma pessoa que as pessoas têm mais liberdade de conversar, as pessoas sentem mais proximidade, assim, e no filme não é diferente, a cor do cabelo delas, que influencia no contraste, o formato do cabelo também, como elas mais usam, influencia na forma, na forma como se expressa a personalidade, começando pela Carrie, a gente vê que no início, né, o cabelo dela é loira, o cabelo dela é mais ondulado, mais onduloso, então, isso tem muito a ver com a personalidade dinâmica e criativa dela, porque essas linhas curvas comunicam muito dinamismo, comunicam muita acessibilidade, e por ela ser uma colunista, trabalhar com comunicação, ela diretamente já é mais associada a ser uma pessoa mais acessível, né, porque comunicação é entre pessoas, é gente com gente, é contato, então, o cabelo dela, nesse formato de ondulado, com mais volume, comunica, né, expressa mais acessibilidade, confere mais abertura a imagem dela, e por ser loiro, em tons mais claros, ajuda a diminuir o contraste dela, e como eu falei, quanto mais alto o contraste, mais força e seriedade a imagem, quanto mais baixo o contraste, mais suave a imagem da pessoa fica, então, por ela ser muito criativa, muito dinâmica, muito conversada, essa estratégia de colocar um cabelo mais claro, mais ondulado, mais volumoso, funcionou super, porque essas linhas curvas ajudaram, toda essa construção de imagem ajudou a definir essa personalidade dela, expressar essa personalidade dela, tanto que a gente vê no filme, depois que ela é abandonada pelo big, tem um momento que ela pinta o cabelo, a gente já fala que a mulher, quando mexe no cabelo, é porque ela se reinventou, e no filme, ela pinta o cabelo de castanho, ou seja, ela aumenta o contraste dela, e é nesse momento do filme, que a gente vê que ela passa por uma reflexão muito grande, ela meio que se afasta das pessoas, ela mergulha em si mesma, então, o cabelo, eu acredito, eu interpreto dessa forma, que o cabelo, quando eles escureceram, aumentaram o contraste dela, criou esse afastamento dela em relação às outras pessoas, para que ela pudesse mergulhar em si mesma, para que ela pudesse se conhecer um pouco mais, se afastar dos outros, se afastar da influência dos outros, para poder se conhecer mais, e a gente vê que não dura muito tempo, logo, logo, ela volta a ser doida, porque está na personalidade dela, ser uma pessoa mais acessível, ser uma pessoa mais radiante, ter o cabelo mais claro, que transmite essa questão, ser uma pessoa mais leve, mais radiante, mais acessível, então, isso tem muito da personalidade dela, quando a gente olha, interpreta esse cabelo dela dessa forma, aí vem a Miranda, que você fala, que o cabelo dela é seu sonho, eu sou apaixonada, cabelo bem curtinho, ruivo, uma cor que assim, a gente vê que o ruivo, ele exprime muita criatividade, porque é um colorido, dentre as cores do cabelo, o cabelo natural, entre os tons de cabelo natural que existem, o ruivo é o colorido deles, então, por ser um cabelo ruivo, que já tem essa cor, que é o aranjado, que transmite muito herédito, dinamismo, positividade, abertura, felicidade, e desse corte mais curtinho, ajuda a equilibrar essa mensagem também, porque ela é uma mulher muito centrada, então, esse cabelo dela, mais compacto, mais curto, mais moderno, e até um pouco mais masculinizado, digamos assim, porque querendo ou não, as pessoas associam o cabelo curtinho, batidinho, ao corte, ao universo masculino, a uma estética mais bonita, sim, essa estética mais grande, sim, as pessoas, por associarem a essa mensagem, quando eles aliaram, o cabelo ruivo, a esse corte de cabelo, um pouco mais sério, conseguiu equilibrar essa imagem que ela tem, porque a gente vê que ela é uma mulher muito irônica, eu acho a Miranda, é uma mulher absolutamente irônica, mas, ao mesmo tempo, muito direta e profissional, então, o ruivo demonstra essa ironia, essa leveza, né, esse quase tom de, meio que, eu não diria deboche, mas essa ironia mesmo, essa espantagem cínica dela, né, o ruivo, esse tom colorido, traz essa diversão, mas, ao mesmo tempo, que é equilibrado com esse corte batidinho reto, essa coisa compacta, que deixa a imagem dela mais alinhada ao profissionalismo, que a personalidade dela transparece, né, que a gente percebe que é importante para ela. Aí vem a Charlotte, que é a tradicional, e o cabelo dela é um cabelo tradicional, a gente vê que é um cabelo mais comprido, com linhas, querendo ou não, mais curvas, aquele cabelo um pouco mais de cinema, digamos assim, aquelas ondas mais marcadas, mais perfeitas, um cabelo preto, escuro, que a gente vê... Uma das vezes de lado, uma das vezes de lado, ou um marco de cavalo. Sim, é uma estética totalmente feminina, né, quando a gente pensa no imagem, é uma mulher super feminina, então, o cabelo, um marco de cavalo, ou o cabelo de lado, para criar aquela franja, aquele movimento, aquela coisa até um pouquinho mais sensual, que cria essa estética feminina, e a gente vê que o cabelo dela é um cabelo escuro, que cria esse alto contraste na imagem dela, que já refere a essa um pouco mais de seriedade, desse tradicionalismo, essa questão mais clássica, essa pegada mais clássica que ela tem, então, até mesmo, às vezes, para afastar as pessoas de chegarem muito perto dela, pelo fato dela ser uma mulher que busca os ideais dela, então, para afastar muitas novidades, né, esse alto contraste, essa que transmite essa seriedade, é usado dessa forma, meio como uma blindagem para ela, digamos assim, então, a gente vê o cabelo dela, esse corte mais clássico, esse formato mais clássico, tem tudo a ver com a personalidade mais tradicional dela. E vem essa manta, que o cabelo dela é todo desfiado, repicado, goloso, loiro, com tons quentes, então, assim, transmite tudo o que ela é, essa mulher moderna, essa mulher que não tem medo de ser, de ser quem ela é, de expressar suas ideias, essa mulher desprendida, o cabelo dela desconectado, mostra que ela é uma mulher desconectada desses ideais tradicionais, desconectada de compromissos, digamos assim, e a gente vê que ela é uma mulher muito livre, em questão amorosa, então, o cabelo dela transmite muito isso, e também os tons de loiro mais quentes, né, que estão, mostram essa sensibilidade dela, porque ela trabalha com comunicação, relações públicas, ela lida com gente diretamente, então, ter essa imagem mais acessível, é muito positivo para ela, e uma imagem dinâmica também, porque além de mostrar como ela é uma mulher dinâmica, essa personalidade dela, esses cabelo desconectados, esse tom de loiro mais quente, traz essa sensualidade, esse dinamismo, ajuda ela a complementar, e a fortalecer a imagem, que a profissão dela, meio que pede, digamos assim, que é de ser uma pessoa acessível, uma pessoa que os outros podem confiar, apontar, alguém que os outros tenham fácil acesso, né, que permite também que ela tenha fácil acesso a outros lugares também, ela seja uma pessoa de aparência mais simpática, digamos assim. Ufa, né, respira, deixa a convidada respirar também, porque senão, ela vai dar conta, porque é aulão atrás de aulão, então assim, como que a gente percebe o tanto que, em todos os aspectos, né, desde a escolha de um acessório, a cor de uma roupa, ao formato da roupa, até mesmo a forma como a gente cuida do, define como o cabelo vai ficar, demonstra a nossa personalidade, e as pessoas conseguem fazer essa interpretação do que a gente é, na verdade, né, porque a gente está o tempo todo, tem gente que acha que é julgar, mas a gente não fica julgando, a gente está interpretando, e lendo, e vendo o que a gente se identifica. No filme do Patricinhas de Beverly Hills, a gente falou muito sobre moda e amizade, a temática principal, foi como que as pessoas se conectavam com pessoas ou não, do mesmo estilo, né? Sim. Então, é um pouco disso, a gente interpreta o tempo todo o que o outro veste para identificar a personalidade, se vai aproximar, se não vai, até a questão de julgar um comportamento de um serviço, às vezes a gente fala assim, você vai num advogado mal arrumado? Você não vai, porque é uma profissão, você imagina que você já tem aquele conceito definido, né? Então, isso tudo, isso tudo é moda e personalidade. E aí, para a gente fechar, né? Porque a convidada não aguenta falar mais um pouquinho, aguenta, né, convidada? Eu tô fofa! Só mais um pouquinho. Tem um assunto que nós falamos um pouco, a gente sempre tem um backstage antes, gente, então, a gente conversou um pouquinho sobre a pauta, e teve uma coisa que foi bem legal a gente falar, sobre a questão do vestido de casamento. Porque no momento, quando começou a organizar o casamento, era só 75 pessoas, ela falou assim, aí ela, a Charlotte mais o promoter, larguei. Ah, não sei o que eu estou vestido perfeito. Ela, eu já achei. Ah, mas onde? Ela mostrou. Ah, numa loja com o quê? Qual que é a marca? Ela não compra. Eu achei que ele era a minha cara para casar. Aí, de repente, ela foi para a Vogue, não sei mais o quê, virou foto, a Viviane Westwood mandou o vestido para ela, e como ela ia ter aquele vestido, de repente, o casamento virou 200 pessoas, como diz o próprio Vig, virou um circo, o homem assustou, e correu. Só que aí, no final das contas, eu estou só contextualizando para todo mundo, até para quem talvez não tenha visto o filme, né? Aí, no final das contas, eles, depois teve uma cena que eu quero falar sobre a minha cena sideral. Eles se reataram bem no finalzinho do filme e resolvem engatar. E quando ela casa, ela casa com o vestido que ela tinha encontrado sem marca. E aí, eu quero que a Esther comenta sobre essa diferença, sobre esse processo que foi, como que, o que esse vestido de noivo significa na história da personagem e na análise da personalidade dela em si. Vamos desvendar essa trajetória aí do vestido de noiva. Essa foi uma das cenas, assim, eu acho que mais impactantes do filme, se a gente foi interpretado de um jeito mais subjetivo, né? Porque a gente percebe que antes dela ganhar aquele vestido da Vivenda e o S. Wood, ela ganhou ele porque ela foi, se apaixonou por ele quando ela estava fazendo as fotos para a Bobo. E nesse momento, a gente vê que a Carrie, durante as fotos da Bobo e durante o filme, ela sempre, por ser uma mulher muito ligada à moda, ela impressionava, né? Ela se transformava na mulher do designer. A mulher que o designer idealizava quando criava uma peça. Então, se o designer criava uma peça mais sensual, ela, querendo ou não, se tornava uma mulher mais sensual. E isso ficou muito claro, muito expressivo no ensaio fotográfico que ela estava fazendo para a Bobo, na cena do ensaio. Porque ela vestiu um vestido do Oscar de la Renta e que era todo cheio de pérolas e tal, muito mais excêntrico. Aí ela fez um copo no cabelo, colocou um batom vermelho. Aí ela foi vestir um vestido de noiva da Dior. Aí ela colocou um chapéu, embarcou a cintura, fazendo referência ao new look que o Christian Dior criou depois da Segunda Guerra. E aí ela impersonou a mulher Dior, né? A mulher do Christian Dior. E aí, quando ela foi fazer, eu esqueci agora o nome do outro design que ela foi fotografar, que é a Vera Wang, aquele vestido com grandão de tule da Vera Wang. Ela foi e se tornou aquela mulher elegante que a gente vê que é característico das noivas da Vera Wang que são mulheres mais elegantes, mulheres mais delicadas, refinadas. E aí ela colocou as luvas, fez aquele cabelo mais colhido, uma maquiagem super leve. E aí vem o vestido da Vivienne Westwood. Porque a Vivienne era sempre aquela força dos anos 70, um movimento punk, uma mulher, uma designer super criativa, super forte, com uma estética super excêntrica. E a Karen impersonou. Quando ela, a partir do momento que ela ganhou aquele vestido, ela impersonou a mulher da Vivienne Westwood. Então, quando ela foi vestir aquele vestido como noiva, ela terminou por se caracterizar como a mulher da designer. Ela colocou aquele cabelo com um detalhe de pássaro, super grande, diferenciado. Azul? Sim, azul, um vel super bufante. Foi colocando um batom vermelho. Ela se transformou numa noiva super excêntrica e numa noiva super marcante na história do cinema, né? E aí a gente viu que ela fez como ela foi, às vezes, a vida inteira. Ela deixou um pouco de lá da personalidade dela para se transformar no personagem, para se transformar naquele ideal que o designer que fez a peça criou. E a partir do momento que no final do filme, quando ela decide se casar mesmo com o Big, numa cerimônia pequena porque foi um cartório e no final só os dois, e só no final ela encontra com as amigas dela e eles vão para um restaurante de esquina lanchar, né? Eles, os dois e as amigas, né? Para poder comemorar o casamento. Quando ela foi ela de verdade, quando foi a essência dos dois, a relação dos dois é uma idade muito conturbada. Era um amor muito simples, né? Que funcionava muito bem sem as burocracias todas. Então, a partir do momento que ela foi fiel a isso e que ela foi fiel à escolha dela inicial que foi de usar o vestido sem marca, a gente vê como ela se libertou. Porque a partir do momento que ela escolheu deixar de lado, querer mostrar para a sociedade que ela estava casando, querer impersonar quem os outros queriam que ela fosse, ela foi fiel a ela mesma, tudo começou a dar certo. Ela voltou para os homens com o homem do sonho dela, o príncipe encantado, ela se casou e eu acho que ela a escolha do vestido, né? Essa referência que eles fazem de trazer de volta o vestido sem marca é isso. Porque naquele momento ela não era a Carrie do designer, ela era a Carrie, Gretchen, dela. Ela era a Carrie do Big e o Big era da Carrie, entendeu? Ela não tinha que impersonar ninguém, ela não tinha que se caracterizar de ninguém, ela não tinha que ser uma caricatura, ela tinha que ser ela. O foco não mais, pelo menos naquele momento, não era o foco na Carrie fashionista, era o foco na Carrie mulher que estava realizando um sonho de se casar com o grande amor da vida dela. Então, eu achei isso muito fantástico, foi muito, muito bacana. E tem a questão também do... de como que é uma crítica, uma relação com aquela coisa que eu expliquei no começo, que ela fala no começo e no final do filme, que as mulheres na casa dos 20 vão para Nova York procurar grifes e amor. E no final ela fala que a marca mais importante é o amor. Então, tipo assim, ela passou por esse processo de desejar um vestido simples, foi para o alto luxo da vestida, depois voltou e viu que a simplicidade era só o amor e não precisava de marca nenhuma para marcar aquele momento. Então, não precisava saber quem tinha sido o designer. Era só ela e ele, pronto. Eu achei essa mensagem fantástica, gente. A Nicole está complicando aí. O passo é por causa da cultura americana de pegar o azul para casar. Realmente, eles sempre falam é something old, something new, something blue. Tem uma sala que eles têm que é algo antigo, algo emprestado e algo azul. Então, ela realmente lembrou que eu tinha lido em seu lugar. E combinou super bem com os olhos azuis dela, né? Foi incrível. Essa análise do vestido, gente, é muito fantástico, sério. É o que eu falo com vocês, que aqui está sendo aula em todos os níveis de moda, de autoanálise, a gente tira leite de pedra nesse cinemoda. E aí, gente, para começar a finalizar de verdade agora, porque, gente, uma hora a gente tem que parar, tá muito bom, mas a gente para, eu comentei com a Esther mais cedo que eu não tinha visto, na primeira vez, eu não tinha visto com esses olhos, mas eu juro, gente, que na segunda vez eu achei a Cinderela aqui. Eu sou a louca da Cinderela. Eu até pedi para te mostrar aqui, Esther, o meu livro, o segundo capítulo se chama Pé de Cinderela, que foi um apelido carinhoso que a minha avó me deu numa época que ela trouxe alguns sapatos dos Estados Unidos e ela falou assim, quero ver esse sapato caber nesse pezinho de Cinderela aí, porque eu não estava achando sapato no meu livro aqui, eu usava muito tênis, sandália masculina e tal. Então, eu me considero uma Cinderela, porque o meu pezinho não é qualquer sapatinho que entra, eu sou só um pouco uma Cinderela mais exagerada, mas eu sou Cinderela. Ninguém discute que eu não sou Cinderela. E aí, eu achei muito legal que no final, eu acho que fez uma referência, querendo ou não, sobre essa coisa de príncipe encantado, porque no dia que ela foi visitar o closet, para testar o closet, ela deixou um Manolo, é Manolo mesmo, né? Manolo branca, azul lá. E quando a assistente dela lembrou que tinha que ir lá buscar, quando ela foi buscar quem estava lá, o príncipe segurou no sapatinho para conhecer, ó gente, é muito Cinderela, fala sério. E o sapato era azul, gente, o sapato era azul, por dizer rosma, era azul, é a coisa da Cinderela, tá? Para quem não entendeu, é azul. Ainda tem um detalhezinho de pedra, a Cinderela usa um colar com um negócio aqui, então assim, é Cinderela, é Cinderela, pronto, falei. E eu achei muito legal isso, porque sempre tem essa coisa do quê de conta de fada, de amor, essa coisa de que ela fala no começo que as mulheres vão procurar amor, e enfim, eu achei muito legal isso, e eu vou precisar voltar numa outra cena lá atrás, só para complementar uma coisa que a Esther falou, quando você fala que ela mudou o cabelo, ela estava mais fechada, estava tão mostrando que a personalidade dela estava mais afastada, que foi logo quando ela contratou assistente, a assistente começou a fazer as coisas para ela, e ela pôde se fechar no mundo, foi o momento que ela estava de cabelo escuro, porque ela conseguiu ter alguém que cuidasse as outras coisas. Então, assim, como que casou realmente com o momento de vida e com a personalidade, o momento que ela estava ali, eu estou mais fechada para o mundo, e ela podia estar porque tinha alguém trabalhando para as coisas que ela teria que ter contado, porque ela não estava nem atendendo o telefone mais, ela definiu que ela queria assistente, era e-mail, era telefone, era tudo assistente fazer para ela. Então, só porque na hora que você estava explicando sobre o cabelo o que eu percebi, como que esse comportamento, assim, enfim, essa relação que eu falei agora. E aí, eu queria falar da Cinderela, e eu quero saber se você, se você quer comentar mais alguma coisa do filme. Olha, eu acho que a gente comentou todos os pontos mais importantes, né? mas que mais se destacam no filme, assim, nessa questão de imagem, de interpretação, porque eu acho que o filme todo a gente consegue extrair alguma coisa, seja lição de moda, seja lição de amizade, ou lição de personalidade mesmo, a gente ser fiel ao que a gente é, ao que a gente gosta, e não se deixar levar pela influência dos outros, né? E eu acho que, como o filme todo é uma aula, a gente poderia falar de muitas outras coisas, mas os pontos principais a gente conseguiu trazer aqui, e foi um topo super bacana, super divertido, eu aprendi, eu, assim, pensei de outras formas no filme. Gente, eu super amei, super amei mesmo, igual eu tô falando, eu anotei um monte de coisa que eu gosto, eu gosto muito de analisar filme e ficar vendo coisas, essas coisas subjetivas, porque afinal, o produtor, o roteirista, o figurinista, pensou cada coisa dessa pra gente perceber ou não, e eu adoro ficar tentando achar esses mistérios ocultos, assim, igual a gente falou, né, por que as madrinhas não estavam com a mesma cor? Sim. Aí, cada uma com a posição, com a hora certa da cena, por que que não foi uma que emprestou o telefone e foi a outra? Então, assim, eu acho muito legal isso, analisar os cabis das roupas. assistir de novo, com esse olhar, né, é muito mais interessante. É, já olhar procurando, assim, uma temática específica, eu acho muito legal. Queria agradecer ter aceitado o convite, nossa, ficou muito legal, Nicole, agradecer a Nicole também, Nicole, você arrasou na indicação, minha filha, arrasou, foi ótimo. Arrasou. Comenta aí só um pouco onde que o pessoal te acha, qual é o seu serviço, faz seu jabá rapidinho, só pra gente finalizar, porque, né, gente, tá todo mundo aqui, mas todo mundo tem que trabalhar e receber, então, vai pro jabá. Então, como eu falei no início, eu sou consultora de imagem e especialista em análise cromática, e na consultoria de imagem, eu trabalho ajudando as pessoas a transmitirem uma mensagem, né, a comunicarem a sua essência, sua personalidade, por meio da imagem. Às vezes é alinhar de acordo com a profissão, com o posicionamento, às vezes a pessoa fez uma transição de carreira, né, e às vezes quer se vestir de uma maneira diferente, ou tá numa nova fase, né, mudou de vida, alguma coisa na vida dela, virou uma chavinha e ela quer comunicar uma imagem às vezes mais profissional, ou quer uma comunicar uma imagem mais leve, então a consultoria de imagem tá aí pra isso. E um dos serviços que eu mais presto é o de personal styling, que é a montagem de looks no meu projeto que se chama Desguarda-Roupa, porque eu ajudo, eu foco, né, nessa parte de ajudar as pessoas a desguardarem as suas roupas, a montarem looks e novas produções com o que ela já tem no armário. Então eu vou na casa da pessoa, ela tem uma personal stylist por um dia, eu fico uma tarde por conta dela, pra gente poder abrir o guarda-roupa, olhar acessório, olhar as peças que ela já tem, fazer novas combinações e multiplicar o guarda-roupa mesmo. Então eu presto muito esse serviço de personal styling e o de análise cromática, que é pra descobrir quais são as cores que mais valorizam a pessoa. Não, essa, essa, descobrir a cartela, né, mas a cartela não é pra limitar ninguém de maneira nenhuma. As pessoas às vezes pensam, nossa, eu descobri que eu sou, por exemplo, eu inverno escuro, né, inverno profundo, eu tenho que só usar as cores da minha cartela. Não, é pra você descobrir quais harmonizam mais com você, pra você ter esse conhecimento. Às vezes, de uma ocasião especial, você vai ser madrinha, ou vai receber uma homenagem, você quer transmitir uma imagem mais harmônica, quer usar uma cor que te valoriza mais, valoriza os seus traços, você já saber, sabe, e também descobrir também como combinar as cores, na análise de cores, na análise cromática, eu encontro que eu tenho de quase duas horas com a pessoa, eu faço a análise, a gente analisa os gráficos, a análise da temperatura, e depois eu explico a cartela pra ela, explico combinações que ela pode fazer, como ela pode burlar a cartela também, usar cores fora da cartela, ah, eu quero usar uma cor que não tá na minha cartela, não me favorece, não tem problema nenhum, se você quer mudar, você acha que vai se sentir bem, a gente compensa, coloca uma maquiagem na cor da cartela, inclusive é um projeto que vai vir aí, é uma parceria que eu vou fazer com a Sabrina Taíde, do ateliê da Cristula, da Cristula Básco Célula, a gente vai unir a análise de cromática e o universo da maquiagem pra apresentar o melhor dos dois músculos pras nossas clientes, né, então eu, essa parte, eu trabalho com essa questão de comunicação por meio da imagem e também trabalho com comunicação aqui no Instagram, eu faço vídeo sobre moda, falando, associando moda semática, moda e política, moda e economia, desvendando algumas nomenclaturas que existem no meio da moda, interpretando alguns desfiles, né, eu tava organizando o meu cantinho e agora eu vou voltar com tudo, com os meus vídeos pra cá, eu gosto muito dessa parte de comunicação, né, então eu trabalho com isso, como consultora de imagem, consultora de moda, como as pessoas gostam de chamar, especialista em análise cromática e comunicadora, porque eu amo falar, né, não sei se deu pra pensar. Vamos falar das duas aqui o Casagrave, né, gente, a maior parte da história desse cinemoda tá registrada, até então não tivemos uma live tão longa e tão rápida ao mesmo tempo, porque não parece que foi tão bom, gente, arrasamos aqui no conteúdo, fiquei muito feliz, obrigado quem participou, obrigado você que assistiu depois que tiver gravado e que tenha curtido e comentado aqui, fique à vontade pra bater mais papo, sugerir conteúdos também, filmes, mês que vem, de dezembro, dezembro de 2021, já está marcado, vai ser do seriado Emory em Paris, nós vamos falar sobre moda e digital influencer com a Juliana Pio aqui de Combinada Valadares, vai ser top também, vai ser top, minha filha, que em 2022 está aí só pra gente arrumar um monte de filme novo e tema novo pra discutir, porque a gente é dessas, assim, sabe? Então é isso, gente, muito obrigada a todos, foi luxo, agora eu tô falando foi luxo, maravilhoso, foi mesmo. Complicação, gente, essa ponte, eu amei, muito, muito obrigada pelo convite, viu, Ana Paula? Adorei também a conexão, foi maravilhoso, gente, muito obrigada a todos e agora vamos ensinar, né, vamos simplesmente, tá, tchau e tal, não queria, mas, né, vida que segue, beijo pra todo mundo, gente. Tchau. Como que eu faço aqui? Você tem que sair primeiro, né, pra eu fechar? Vamos ver como é que eu vou sair aqui agora. Fechou? Sai.